Você gostaria de desenvolver as qualidades características do fruto do Espírito Santo? Do livro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu irmão, minha irmã, podemos ter o tipo de vida abençoada e excepcional que realmente desejamos, desenvolvendo as qualidades características do fruto do Espírito, Relacionados em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Quando nós, como cristãos, sabemos o que Deus tem reservado para nós, estamos abertos para receber Ele, o Seu Espírito nos dá o poder que precisamos para desenvolver o fruto e viver o tipo de vida que Deus almeja para nós. Oh glória! Os dons que Deus nos dá são para serem usados, mas o fruto do Espírito é para ser desenvolvido. Quando o Espírito Santo vive dentro de nós, temos tudo o que Ele tem. O Seu fruto já está em nós. A semente foi plantada. Para usarmos os dons de forma poderosa que Deus deseja, precisamos permitir que a semente do fruto cresça e amadureça em nós por meio do Seu cultivo. Os dons do Espírito precisam ser acompanhados pelo fruto do Espírito para obtermos os melhores resultados. Podemos cultivar o fruto em sua totalidade se nos concentrarmos no amor, o primeiro atributo da lista dos nove, meu irmão, minha irmã, e o domínio próprio, o último da lista. O amor e o domínio próprio são como colunas que sustentam os demais no lugar. Todos os aspectos do fruto brotam do amor e, na verdade, são uma forma de amor, mas eles são mantidos no lugar pelo domínio próprio. Se você se concentrar em desenvolver o amor, não ficará impaciente com as pessoas ao longo do dia. Você não será outra coisa a não ser amável. Será bom para as pessoas. Será alguém que lhes dá apoio e será leal, em vez de ser arrogante ou de tentar parecer melhor do que os outros. Se você não for motivado pelo amor, achará que agir segundo o fruto é muito difícil. Mas mesmo quando você for motivado a expressar o amor de Deus como estilo de vida, haverá vezes, muitas vezes, quando você começar a desenvolver o fruto, em que você não terá vontade de ser nem um pouco paciente, bondoso, alegre, pacífico ou até amável. E nesses momentos que você vai precisar de domínio próprio para continuar a reagir de acordo com o fruto do Espírito, embora não sinta vontade. Se você precisa desenvolver o domínio próprio, comece simplesmente fazendo pequenas escolhas ao longo do dia que o leve a reagir com esta qualidade e as situações que lhe ocorrerem. Lembre que o amor, o domínio próprio e todas as outras qualidades do fruto do Espírito crescem quando você permite que a presença do Espírito Santo dentro de você realize a sua obra. Deixe-o transformar a sua vida e comece a andar em amor. A maior característica da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e abre mão de seus direitos e das suas coisas para cuidar do próximo. O próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos quando disse em João 13, versículos 34 e 35 O amor, meu irmão, minha irmã, é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. Pois nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos e é ainda mais difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo e abre mão do seu status, reconhecimento, bens materiais em favor do próximo mostra que ele realmente foi transformado pelo Espírito Santo. Porque sem ele é impossível ter esse tipo de atitude. Através do amor, o fruto do Espírito como um todo começa a fluir através de você. Como disse o apóstolo Paulo, você pode falar em línguas estranhas, fazer milagres e conhecer todos os mistérios de Deus. Mas se não tiver amor, isso não vale nada. 1 Coríntios 13, 13 diz Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque desenvolver essa marca do Espírito Santo que é o amor. Assim o fruto se desenvolverá de uma forma maravilhosa através da sua vida. Peça a Ele para te dar mais poder para amar aos outros do que poder para fazer sinais sobrenaturais. O amor ao próximo é o verdadeiro milagre que devemos buscar. Olhe comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus, querido, que esta mensagem toque profundamente nos corações das pessoas que a ouvirem. Muitos buscam os dons do Espírito e querem desenvolver o fruto. Que eles entendam, papai, que o amor é o alicerce para o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. Que o amor, Senhor, seja o foco principal de cada um deles. Muitos pedem dons do Espírito, Pai, mas que eles entendam que o principal é o amor. Espírito Santo, que o amor seja a sua principal marca nos corações dos meus irmãos e irmãs. E que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Amém.